Minha gente, início de noite com esse calorzinho de Ubar, nós estamos chegando aqui no Garage Gastro Bar. Aproveitar da companhia de amigos, também para aproveitar, saborear um belíssimo de um soupe e bater papo com gente boa, com gente bonita aqui no Garage Gastro Bar. Esse é o Mineiroca, frutos do mar com as coisas de Minas. Olha que combinação perfeita. Especialidade da casa, especialidade do Garage Gastro Bar. Nossos amigos e amigas de Cascavel, lá do sul do país, que vieram especialmente para Ubar nessa data para conhecer as dependências da Cier Móveis. Agradecendo o Bruno Simplício, agradecendo o Juninho Magrelo, quero agradecer aqui o Silber. Silber, muito obrigado pela acolhida aqui conosco no Garage Gastro Bar, porque aqui é o ponte da cidade. Você que está chegando para visitar a 15ª edição da FEMUR, já sabe, o meu local preferido para refrescar as noites de calor da cidade de Ubar, é o Garage Gastro Bar. Venha para cá, você também!